Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pocket Mirror, quem vos fala é o Moluskete, vamos seguir com a nossa gameplay, mano. No último episódio a gente veio aqui na sala das charadas, né, uma charada mó bizonha, que bizarro pra caramba, né, não sei o que aconteceu, mas a gente meio se ferrou. A caixinha das charadas perguntou se a gente queria mais uma charada, a gente disse que não, né, mas a charadinha me deu uma chave, preciso dar o lacinho pra abóbora. Eu não tinha dado o lacinho pra abóbora, senão posso usar meu prévio no final. Sim, você pode, por que não usar o lacinho, né? Você tá lindo, senhora abóbora, sério, não tem espelhos aqui, deixe isso comigo. Oh, que bonitinho, senhora abóbora, mano. Vou fechar a janela, hein, que bonitinho. Viu? Viu? Você tem razão, senhorita. Obrigado, de nada, senhora abóbora. Dei pro senhor abóbora o lacinho que ele ganhou no último jogo, né, quando a gente veio aqui. Ok. Talvez essa chave abra alguma porta pra cá. Ah, tá trancada. Uma chave dourada. Tá trancada? Ué? Bem fechada. O que será que essa chave me abre, hein? Tá trancada. Tá trancada. Ok. Você escutou as fofocas? Dizem que a senhorita raposa é tron e sono profundo depois do que aconteceu. Oh, eu adoro histórias com finais infelizes. Que porra é essa? Coisa horrível de se dizer. Eles sempre mandam vir aqui quando estão se trocando. Tão injusto. A superfície tá se movendo. Entrar. Sim, vamos entrar no espelho. Não vai dar nada, né? Super normal. Todo mundo faz isso. É o quê? É o quê? Está quebrado. Está quebrado. Porque a música parou. A rainha chegou. Pena que eu tô preso virado pra parede. Vestido cheio de abóboras. Eu não gosto muito de vestidos pretos. Uniforme de empregada. Parece que uns lá de casa. O que tá acontecendo aqui? Todo mundo dançando pra rainha. Obrigado a todos pela presença nessa cerimônia especial. Todos vocês deram o seu melhor. Mas como sabem, apenas um casal pode se tornar meu favorito. Todos os outros que não conseguirem serão executados. Caralho, executados? Uma dança da morte, mano. Quem ousa interromper a minha cerimônia? Eu só... Silêncio. Quem é você? De onde você veio? O que tá fazendo a minha cerimônia? Eu estou procurando por algo. Olha, o que seria esse algo? Eu estou procurando por... Membros? Que busca grotesca pra uma garotinha de aparência tão frágil. Aproxime-se, querida. Te ajudarei em sua procura. Você é mais que bem-vinda, querida. Obrigado, senhora rainha. Entenda sua mão pra mim. Sim. Aqui, pode ficar com isso. Foi muito fácil se obter. Caralho, ela decepou meu braço, véi. Game over. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mano dos céus. Caraca, mano. A galera achando que Elden Ring é difícil. Difícil é esse jogo aqui que eu dou um sorriso e meu braço é arrancado. Caraca. Que rainha maluca, véi. Espelho. Mano, que doideira. Tá bom. Vamos tentar entrar num espelho agora. Azul. Isso é o que é. Se vão entrar nos espelhos, né? Não tem mais o que fazer. Entrar nos espelhos. Tudo bem. Tá quebrado. O que que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Ei, você. Oi. E o que uma garotinha como você tá fazendo aqui? Não vem com uma investigação muito importante que tá acontecendo agora? Desculpa, eu só tava... Bem, não importa. Diga, você sabe ler? Sim, eu sei. Ótimo. Pode ler essa charada aqui pra mim? Eu não matei apenas um. Mas sim oito em pares de dois. Bata palmas e conseguirá ver a outra vez. Esse detetive é bem burro e nunca haverá resposta. Eu não matei apenas um. Mas sim oito em pares de dois. Tá. Beijos e abraços do melhor e mais incrível dançarino. O que foi isso? Quem escreveu essa charada? Você leu errado, garota atrevida? Não, eu li exatamente o que estava escrito aqui. Quer saber? Eu tenho mais o que fazer do que ficar brincando de detetive. Guardas, executem os dois. Quero ir pra casa. Não, espere. Caralho. Muito bem, guardas. Nosso trabalho aqui acabou. E você, minha cara, pode ficar com isso. Um saco ensanguentado. Tudo bem, senhor. É um trabalho bem feito, né? Sim, sim. Investigação, tipo, polícia brasileira, né? O que aconteceu aqui, cara? A porta tá fechada, mano. Fuzilaram todo mundo. Apenas a cabeça de dois dançarinos. Eu quero ir embora, mano. Eu quero ir embora. O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Deixa eu voltar pro espelho, pelo amor de Deus. Ah, são perspectivas. Ah, preciso levar as coisas do senhor Coelho e do senhor Raposa. Ah, eu achei os membros deles. Poxa, era isso. Não se preocupe, senhor Coelho. Eu vou te ajeitar. Adquiri os dois braços decepados. Adquiri uma perna decepada. Dar as partes do corpo. Estamos te dando muito trabalho, senhorita. Não sei como agradecer. Não se preocupe, senhor Coelho. Eu definitivamente salvarei vocês dois. Obrigado, senhorita. A gente foi deixar isso um pouco. Deixar as partes do corpo. Tá, a gente tem que entrar nos espelhos. Né? Pra gente resolver esses B.O.A. Tem um save point aqui. Tem, né? Naquela sala lá do lado. Eu vou salvar, né, mano? Cara, que doideira. Porra, é essa, mano? A polícia simplesmente fuzilou as pessoas, tá ligado? Quer dizer, os bichos. Ou seja lá o que essa distopia represente, né? É uma distopia do caralho esse jogo. Mas tudo bem. Eu não sei porque esse jogo aqui me dá os ares com Alice no País das Maravilhas. Não sei se passa essa vibe também pra vocês. Eu sinto um pouquinho, assim, meio Alice no País das Maravilhas, né? Tem a gameplay aqui no canal, aliás. Ok. Entrei no portal vermelho. O que que vai acontecer no salário? Aralho, mano. Outro genocídio. O que aconteceu? Adquiriu um torso. Dois cadáveres e uma posta de sangue. Mesmo completamente rasgado, suas mãos ainda seguram firmemente uma na outra. Estão de mãos dadas. Que bonitinho, mano. É assim que eu quero morrer. Olá, Senhora Coelha. Foi um show incrível, senhorita. Você devia ter assistido. Deve ter sido do caralho mesmo. Adquirir uma perna decepada. Uma das mãos deles voou em mim. Foi tão assustadora. Ai, cacete. Será que eu devia ir aqui? Tá bem fechado. Eu vou voltar, mano. No mundo paralelo, deu zebra no rolê, né? Tudo bem. É só a gente voltar. Espelho do solido, não consigo voltar. Que porra é essa? Não, não brinca comigo, né? Se eu não consigo voltar, o que eu tenho que fazer, mano? Fudeu, então? Meu Deus. Os membros deles saem voando pelo ar, hein? Pão. Cara! Eu não consigo voltar. Gente, o que que eu... Fudeu? Tô preso aqui nessa distopia louca. Outra porta que tá fechada. Caralho! Que porra é essa? Cadê? Cadê o rolê? Tem alguma coisa dentro. Não ouse me entregar para os guardas. Tem alguém procurando por mim ali fora? Eu não sei. Preciso da sua ajuda. Estou desesperado. Você é o único que pode me ajudar. Certo. Preciso que vá lá fora e me diga o que tá acontecendo. Pode fazer isso? Tá bom. Olha lá, mano. Eu sou visita aqui, tá ligado? Nem eu sei o que tá rolando aqui, não. 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 O que tá esperando. Vai logo. E pra onde, filha? Uma dançarina muito perigosa está sendo procurada pelos guardas. Qualquer um que entregá-la ganhará dois pirulitos de prêmio. Olá. Não fica o nosso caminho. São ordens da Rainha Iglete. Tá. Tá bem fechada. Bom, tá cheio de guarda, né? Se é isso que ela gostaria de saber. Acho que eu não vou conseguir voltar, né? Caralho. Duro como uma pedra, mano. Por que solidificou? O maldito espelho. Tem um, dois, três, quatro. Quatro guardinhas, né? O que tá esperando? Vai logo. Onde é que eu tenho que ir? Lá fora? Onde, filha? Não fui eu. Eu nem sou do Sarina. Eu sequer tenho pernas. Por favor, tenha piedade. Tenho família. O relógio altos. Ela quer que eu vá aonde, mano? Se eu tivesse a porra de uma luz, pelo menos, né? Eu veria alguma coisa. Ah, não. É tudo muito dark. Ah, foi um show incrível. Você devia ter assistido. Você devia ter assistido. Não fique nos caminhos. São ordens da rainha. A porta tá fechada. Ai, gente. Bem feito. Bem feito o quê? É isso que você ganha. Um vestido preto cheio de babados. Um uniforme com umas empregadas. Tá quebrado. Tá quebrado. Ok, mano. Talvez eu tenha que ir pra algum lugar. Ah, cala a boca, Google. Agora não é o momento. Falar com os guardas. Eu estava... Uma garotinha como você não devia estar andando por um lugar como esse. Desculpe, eu só... Estamos procurando uma dançarina. Você a viu? Não, não a vi. Entendi. Por favor, não esqueça de nos informar sem encontrar. Ela é um sério perigo pro reino. Tudo bem. Tudo bem. Será que eu tenho que falar com ela? Que os guardas estão procurando ela? Os guardas estão procurando por você lá fora, senhorita. Entendo. Pode abrir esse armário pra mim? Ok. Te peguei. Você vai sair comigo agora. O que tá fazendo? Me larga. Que confusão é essa? Ali está ela. Encontramos a assassina. Por favor, me solta. Silêncio. Essa garotinha é minha refém agora. Se atirar em mim, ela morre também. Espere, por favor. Óbvio. Caralho, mano. Todo mundo é traíra nesse jogo, velho. Foda-se que eu sou uma garotinha. Eles vararam a garotinha. Na bala. Eu sou o que pra eles? Nada. Cocô. Bosta. Mano. Tem que entregar a porra da raposa mesmo, né? Fazer baita cuzona mesmo. Baita otária. Comédia, velho. É que eu tenho membros aqui? Não. Cara, eu vou entregar mesmo. Dizer. Ah, eu sei onde ela tá, rapaz. Mandar a real. Me dá os pirulitos aí. É o azul? Não, é o vermelho, né? É o vermelho que a gente não entrou. Aí depois tem o roxo também, que foi a parte dos membros. É o que a gente tem que fazer. Tá. Chegamos. Beleza. Tá, aqui a gente não sabe o que aconteceu. Vamos pular tudo isso aqui. Consegui uns pedaços, né? É importante a gente conseguir uns pedacinhos. Uns pedacinhos dos bichos pra nós. Tá. Acho que era isso que a gente precisava pegar na gente, cada um. Tudo bem. Vamos sair aqui. Aí ela vai dar um oi. Tá. Raposa filha da puta, meu. Me usou de refém. Eu não vou ser bonzinho com ninguém nesse jogo, mano. Já vi que tu tem que ser o cara, a pessoa mais cuzona com os outros, né? Dizendo oi, seu guarda. Você, X9. Sim, ó, vi. Você viu onde ela está? Dentro do armário da sala de chá. Guarda, vocês ouviram. Por favor, não machuquem ela. Não enchei ela a bala. É um sério perigo pra este reino. Pá, agora vai ser legal. Quero ver. Quero ver a traíra. Aí está você, assassina. Sou a traidora, porque me entregou. Eu nunca vou te perdoar. Eu não ligo. Nosso trabalho é o que está feito, homens. Vamos voltar a informar a rainha e a igreja da situação. Quero meus pirulhetos, hein? Desculpa. Desculpa o cacete, né? O corpo distorcia de uma dançarina. Eu não tive escolha. Adquirei o braço decepado. É isso, foda-se. Consegui o que eu queria. Dá-me em parte. Está bem fechado. Será que desbloqueou o portal agora pra voltar pra casa? Se estiver duro ainda. Aí! Era só uma taraposinha, gente. Fácil, fácil. A gente foi pagar de bom menino, né? Bom menino? Olha o que os bons meninos... O que acontece com os bons meninos, né? Se ferram. Vamos lá, entrega mais os restos dos pedaços do corpo. Tá. Braço de raposa. Aqui é tudo o resto dos membros da raposa, né? Tá. Tá, não tem mais nada. Agora só falta o que a gente está procurando dos membros, né? Vou salvar o jogo. É importante a gente deixar isso salvo, né, mano? Agora vamos pegar o último portal, que é aquele que a menina arrancou o meu membro, dessa rainha maluca das ideias. É o portal roxo. Esse jogo aqui é uma viagem, é uma distopia absurda, tá ligado? Mas ele é legalzinho. Eu estou gostando. E ele é bem bonitinho, né? Tudo bem. Saímos. Ah, é o festival da rainha. Tá. Tadadadã. Tá, lalalá. Executados. Acho que a gente tem que esperar eles serem... Tem que ser esse algo. Estou procurando por algo que perdi. Isso é realmente incômodo. Sente-se, minha querida. Após a cerimônia, peraí, tirei e procure o que perdeu. Tá bom. Quero ver as... Agora devo anunciar o casal vencedor, que no caso é... Senhor Coelho e Senhorita Raposa. Mas só tem Coelho e Raposa. Parabéns aos vencedores. Dê um passo à frente. Sobre os fracassados que sejam executados. Eles não... Não pode... Ela não pode apenas matar todo mundo. Soldados, marchem. Caralho, mano. Esperem. Adeus, meus servos. Vocês me serviram bem. Não. Agora que acabou, vamos tomar um chá. E você? Vem pensar sujeira antes de sair, tudo bem? Se não... Sim, eu limpo. Ela chamou um pelotão de fuzilamento para os derrotados. Imagina você vai competir numa competiçãozinha de dança assim. E aí, né? E aí, né... E aí, né... Nossa, mano... Abraço de cepado. Adquirir um torso. Isso é horrível. Vou pegar o portal de volta. Ninguém se importa. Meu Deus, mano. Que porra aconteceu aqui, tá ligado? Gortemo. Ah, eu acho que agora eu tenho os pedaços de todo mundo, né, gente? Porra, é o mínimo que eu esperava. Fala, seu coelho. Mas foi tudo que eu encontrei. Tudo bem, minha querida. Obrigado pela ajuda. Fico feliz em ajudar. Será que tem mais? Braço de raposa. Ah, acho que eu tenho que dar o braço para a raposa, né? Melhor costurar os... Tá, o coelho primeiro. Tá, provavelmente já posso consertar vocês. Te demos tanto trabalho. Não sei como agradecer. Só estou feliz em ajudar vocês. Sabe costurar? Sim, eu sei. Pode, por favor, nos costurar. Quero muito me reunir com a senhorita raposa. Claro, preciso apenas procurar algo para costurar vocês. Ou posso costurar eles com garfo e faca? Tá, o que que eu posso usar para costurar esses caras? Porta está trancada. Uma linha de costura? Uma máquina de costura? Como é que eu vou conseguir achar isso aqui? Salvei, né? Ele parece bem feliz. Muito bem. Aqui uma dica. Seja gentil e cuidadosa. Porque os seus oponentes terão uma aparência delicada. Nossa, que baita dica. Uma máquina estranha. Tá. Alguém tem uma máquina de costura, mano? Festa maravilhosa, né? Só os surdos aqui. Me joga na janela. Quero voar como um passarinho. Por favor, me joga na janela. Tudo bem. Tá. Eu gosto muito de vestidos pretos. Vestidos cheios de bordados. Parece que eu vou em fórmula de casa. Não tem nada. Tá adquirido um amuleto de abóbora. Enfia no cu esses amuletos de abóbora, né, mano? A questão é onde é que eu vou achar uma máquina de costura. Piano que parece que é um lado de casa legal. Foda-se. Ganhei um bagulho de abóbora. As cordas estão me movendo sozinhas. Tem alguém tocando uma harpa. Ou algo tocando uma harpa. Porra, essa uma porta se abriu. Bem fechada. Olá. Boa tarde, senhorita. Já nos encontramos antes? Acho que não. Desculpe. Uma pena. Porque eu totalmente esculpiria a sua abóbora. Desculpe, senhor. Mas não tem nenhuma abóbora comigo. Tudo bem, senhorita. Desculpe como dá. Tenha uma boa tarde. Um armário feito de madeira. Conjunto de chá de aparência. Tá. É só vasculhar as paradas que a gente encontra coisa de abóbora, né? Esse chá é delicioso. Falando nisso, pergunto. Quem a rainha Eliette vai escolher? Cara, são todas raposas. Todas essas pessoas são completamente mal educadas. Saber que um monte delas não sabe nem ler. Que patético. Que garotinha fofa. Ei, sabe costurar? Sim, eu sei. Como você sabe. Não seja boba. Se eu soubesse, não teria perguntado. Aqui, leve isto. Ah, gulilinha. Obrigado, moça. Era só fofocar, né? Só fofoca unindo as pessoas. Vamos costurar o senhor coelho e a senhora raposa. Eu vou te costurar primeiro. Tudo bem. Prontinho, consegue se mover? Com certeza eu consigo. Isso é um alívio, estou tão feliz. Vamos costurar a senhora da raposa agora? Tá. Será que ela vai acordar agora? Senhor coelho? Senhorita raposa, estou tão feliz que esteja bem. Que ótimo. Obrigado, senhorita. Te devemos tantos agradecimentos. De nada. Eu fico feliz que possa dançar de novo. Aqui, fique com isso. Está comigo desde o dia que rasgaram nossos corpos. Chave especial. Essa é a chave para o teatro. Tenho certeza que será útil. Muito obrigado, senhor coelho. Agora, senhorita raposa, você me concede essa dança? Sim. Ah, estou tão feliz que pude ajudar eles dois. Tentar, né? Super legal. Ajudamos um coelho. Uma raposa. Uau. Olha eles, empolgadíssimos. Será que é aqui? Tá bom. Pera aqui. Ah, tem umas velas ligando. Ok. Que lugar é esse, mano? Não consigo entender essa caligrafia. Aqui está muito escuro, né? É o índice de um livro. Guia da bruxa para ervas medicinais. Chá da tarde. Rimas para crianças. Não consigo entender o que está escrito. A caligrafia é muito ruim. Cheio de livros infantis. É uma escada aqui, mano. Todas as linhas estão riscadas. Oi? Rápido, sente-se porque o show está começando. Você não está, né? Bem-vindo ao mais incrível dos espetáculos. A mais extraordinária e impressionante prosa. De uma garotinha cujos dias eram contados e sobre seus sonhos que nunca foram realizados. Que poeta maravilhoso eu sou, não é? Quem é você? Não perca seu tempo com perguntas idiotas, senhorita. Mas aproveite sua estadia e, por favor, mantenha suas memórias próximas ao seu coração. Filmezinho, mano. Alguém trouxe pipoca? Era uma pipoquinha, né, mano? Era uma vez uma garotinha muito especial. Que estava em um jardim muito especial. Ela adorava tirar as sonecas durante a tarde. E também gostava de não fazer nada o dia todo. Ah, eu me identifiquei. Que menina adorável e boba. Não? De fato, ela era uma garota tão privilegiada que possuía até mesmo sua própria montanha de doces. Ó, diabetes. Mas isso não é tudo. Iglete. Sua melhor amiga nunca saiu do seu lado. Juntos tu como irmãs da mesma mãe. Haha. Uma pirralha barulhenta e sua boneca de pelúcia. Existe combinação melhor? Juntas, as duas eram um inferno. Conhecidas por todo o reino como tiranas. Ou apenas duas criancinhas bobas. Não sei. Duas feiosas. Elas contavam muitos segredos uma pra outra. Até os mais embaraçosos. A hora do chá é um evento importante. Onde elas discutem sobre várias coisas. Por exemplo, qual é a abóbora mais engraçada do reino. Elas também organizavam muitas festas especiais com muito bolo. Porra, muito rápido. Iglete era realmente a melhor amiga de Fleta e sua companheira mais importante. Ela também já estava de saco cheio do jeito infantil da garota. Um dia, entretanto, começou a chover e Fleta não conseguiu sair de casa. Mas que pena. Dentro da casa de Fleta existia um lugar tão secreto que ninguém pedia entrar. Inteligente como ela é, Fleta decidiu entrar lá mesmo assim. Não é como se uma chuvinha fosse impedida de se divertirem. Dentro do quarto secreto havia uma carta muito secreta. Como poderia estar escrita uma carta tão irrevervelmente secreta? Mas o que é isso? A casa estava cheia de mentiras. Mas quem poderia ter escrito suas mentirinhas tão nojentas? Que essas mentiras estavam fazendo dentro da carta? Como chegaram ali? É simplesmente possível para a Fleta acreditar em mentiras horrendas. Não tinha como ser culpa da Fleta. Não podia ser culpa da Fleta. Isso mesmo. Não tem como a Fleta estar envolvida em coisas tão terríveis assim. Fleta não é nada além de uma garota pura. É impossível que seja culpa da Fleta. Simplesmente porque já existe um culpado. Bem óbvio. E tudo é tudo culpa dessa garota cruel. O nome dessa culpada malvada é... Oh Deus, as coisas ficaram interessantes. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se os gritos foram real, mano? Senhor Coelho, o que aconteceu? Não é óbvio, querida. Nós demos uma lição neles. Não me diga que vocês fizeram tudo isso. Fizeram? Claro que sim. Nosso trabalho não foi bem feito. Mas porque eu pensei que tudo o que vocês queriam era dançar de novo. Oh, querida. Você ainda tem muito o que aprender. E aparentemente eu odio a uma dessas coisas. Como vocês puderam fazer algo assim? Como podemos? Você sabe muito bem o que eles fizeram conosco, não sabe? Isso aí eu não justifico o que fizeram. Como assim não justifica? Vingança, minha querida. É um prato que se come frio. Já diria ser uma droga. Entende? Agora sai. Estamos muito agradecidos pelo que você fez por nós. Te devemos nossa mais pura satisfação. Não pode ser. Não quero chegar perto dele. Eu não aguento mais. Eu quero ir embora. Eles mataram todos, mano. Eles reautorcidaram todo mundo, mano. Uma maçala de gatinhos. A rainha está esperando por você. Ah, que legal. Mas vou salvar primeiro, né? Bom, pessoas. Espero que vocês tenham gostado de mais episódio de Pocket Mirror. Que bagulho bizarro aconteceu aqui. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Comenta o que você achou. Abraço, musquete. Valeu e falou.